Ainda sobre mentira e verdade, um ensinamento genial de Rab Moishe Chaim Efraim de Sodlikov, baseado num versículo no Teilim, no Salmos, que diz Emet Me'eretz Titzmach, a verdade brotará da terra. Ele dizia, quem deseja se aproximar da verdade, o que significa que a verdade brotará da terra? Você já viu árvore que produz verdade? O que significa isso? A verdade brotará da terra. Por que da terra brotará a verdade? Então ele explicava como chegar à verdade. Quem deseja se aproximar da verdade, deve ter a humildade de abaixar-se até o pó da terra e de lá erguê-la. Uma pessoa que não tem humildade, essa pessoa se afasta da verdade. Porque essa pessoa é muito subjetiva, como todos nós somos. E muitas vezes ela acaba defendendo ideias porque são as suas ideias. A pessoa está menos preocupada com a verdade, mas em preservar e valorizar a sua opinião. A sua visão, a sua visão, a sua verdade. Ele diz, para chegar à real verdade, para chegar à verdade de verdade, para isso a pessoa tem que ter humildade. A verdade da terra brotará. A pessoa precisa saber ter humildade, saber abaixar a cabeça, saber se agachar até o pó da terra em busca da verdade. Então, e apenas então, ela irá encontrá-la.